Oi meus alunos, vai começar as aulas de Titia e Irene, já sabe o que eu vou pedir, já sabe o que eu vou pedir, o quê? Aperte em gostei e curti, valeu! O Dona Irene, o que é olheira? É onde a gente guarda o olho, olheira. Resposta, Isaac. Dona Irene, o que é jiboia? Jiboia? Ah, foi eu e Toninha e gi pra piscina, aí eu olhei pra Toninha e disse, pia Toninha, como jiboia, jiboia. É muito incrível isso. Dona Irene, o que é abater? Eu quando eu tô andando no carro mais que quer, aí vai, passa uma bicicleta, passa uma moto, que quer é a bicicleta, olha a moto, aí de manhã quer vir dirigindo, aí eu disse, ah, bater eu não me importo não. Não batendo do meu lado. Eu vou chamar a polícia federal pra você. O Dona Irene, o que é bactericida? Bactericida é uma bactéria que se mata. É o quê? Ela se suicida, bactericida. Que conversa é essa? Dona Irene, onde fica Bagdá? Bagdá. Nem de cachaça eu gosto. Eu lá se onde é que fica o Bagdá? Mulher, mulher, tava tonta, 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 beba, embriagada, mulher. Muito embriagadíssima. Beba alcoólica. Dona Irene, me responda, se ninguém comprar o bilhete pra entrar no cinema, o quê? Ninguém assiste. Roda pra soarela. Tem ninguém pra assistir. Agora é de beijo. Do jeito que a energia tá cara com essa história de bandeira vermelha, se eu fosse o dono do cinema e tivesse só 10, eu dizia, ó, venha só amanhã, que amanhã é que eu ligo. Se enterar, eu ligo. Vou fazer igual a lotação de carro, só vai se for cheio. Dona Irene, o que é processo de decantação? Processo. Essa pergunta aí é pra ser com advogado, não pra professora. Falou em processo, não é comigo, não. Ou é advogado ou juiz. Já que você disse que é advogado, você é isso, você é aquilo, é tudo você quer ser, então você não é de nada. Dona Irene, o que é Cossix? 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 Cossix é você se coçando na arquecília, onde o povo matuto chama sovaco. Porque se fosse no sovaco, era coçaco. Ah não, coçaco é corte. Não bote, Jess. Deixa eu coçar o saco. Ei, Keké, fala em cocer e deixa eu coçar o saco. Tadinho, bichinho, tá rara coçando. Tá com o curu. Pronto, agora já cocei o saco, agora eu vou coçar o pinto. Pronto, cocei o pinto. Que é a mesma região. O quê? Saco com o pinto. Dona Irene, o que significa a palavra atrepar? Atrepar. Hum? É eco? Não é? Não, não vou com isso não. Vou nada. Não, gente. Não vou. Vou não. Não, não. Não, não. Vou não, viu? Por quê? Não, porque isso é feio. Vou nada. Vou não. Não, as minhas aulas de respeito. Que coisa feia. Não, é... Como é? Dona Irene, qual é o estado do Brasil que queria ser um carro? Brasília. Não, Brasília é um carro. Não, mas tem Brasília capital. Então, ela queria ser tanto Brasil que já tem um carro Brasília. Ela queria ser um carro. Ah, tem aquele outro também. Que outro? Ser jipe. A capital queria ser jipe. Jipe não é um carro. Terri graça essa não. Agora eu vou assuletrar. P-O-L-POU. T-R-O-TRO-N-A-NA Sofá. Sua venda. B-O-B-O. T-I-T-I J-A O-Jão. Bulljão. Burra.